Aff, tem dias que eu só quero cortar esse cabelo, sério, passar zero em tudo, só cortar esse cabelo Oi pessoas, tudo bom? Então, se você tá inscrito do canal, se inscreva aqui embaixo, é um canal Diariamente eu recebo de mensagens de vocês no Instagram Se você não me segue no Instagram, meu Instagram tá aqui embaixo, ó É, Vanderjão é em semento, só seguir lá Mas enfim, eu recebo de vocês, nossa, eu tenho vontade de cortar meu cabelo Porque quando tá crescendo, aí fica perdendo o corte, os familiares não gostam Então eu pensei, tem muitas mensagens me perguntando isso Eu falei, vou fazer um vídeo, motivos para não cortar seu cabelo E aqui estou eu, fazendo o vídeo Vamos nessa! O primeiro motivo vai ser porque você vai se arrepender, sério Você vai se arrepender de acontecer comigo Você vai deixar crescer, aí vai chegar um, dois meses, tá perdendo o corte Porque o cabelo tá ficando meio estranho Vai falar, ah, vou cortar Aí você corta Depois que você cortou, vai bater o arrependimento Vai falar, nossa, não era pra eu ter cortado o cabelo O segundo motivo é porque Depois que você corta o cabelo É muito mais difícil você ter a coragem De começar a crescer de novo Esperar a crescer de novo Toda aquela espera, toda aquela paciência Todos aqueles cuidados de atração O pezinho do cabelo Quando o seu cabelo tá começando a crescer lá pra dois, três meses Cara, verdade, o cabelo parece que não cresce Espera, espera, espera Passa a semana parece que tá do mesmo tamanho Na outra semana parece que tá do mesmo tamanho Passa o mês parece que tá do mesmo tamanho Eu, eu só notei a diferença Você fala, nossa, o cabelo tá ficando grande Lá pros sete meses, sete, oito meses Aí eu comecei a notar a diferença Porque é bem difícil É bem difícil O terceiro motivo Eu acho que é o terceiro, né É não ligar pras críticas Se o cabelo tá crescendo Tá deixando crescer Às vezes tá perdendo corte Tá sem corte Já passei por isso Aquele negócio não tá grande Não tá pequeno Tá meio pombo E as pessoas vão e falam Sempre tem um Sempre tem um Seja na escola, no trabalho Seja onde for A pessoa fala, nossa Seu cabelo tá estranho Corta isso Nossa, o cabelo tá muito estranho Tá muito feio Aquele Aquele objetivo na mente De falar Não, não vou cortar meu cabelo Meu cabelo, minhas regras Mas, tipo, bem isso Seu cabelo tá feio O problema é de quem? O cabelo é de quem? Então, sempre falo isso Sempre falei isso Caralho, cabelo é meu Se estiver estranho Eu, se eu tô gostando, ó Se eu tô gostando que tá valendo Não liga pras críticas E só isso, só vai Foca no objetivo E só vai O quarto motivo Pra você não cortar seu cabelo É pra não ser aquele padrãozinho Sabe? Aquele estereótipo De pessoas de cabelo cacheado Principalmente pessoas de cabelo crespo Tem o cabelo raspado na zero Tem que ter o cabelo Bem curtinho Bem curtinho Sempre cortado na máquina Pode ter o cabelo grande Não pode deixar seu cabelo crescer Pra não ser aquele padrãozinho Fazer a diferença Eu sempre pensei nisso Em fazer a diferença Queria ser igual a ninguém Sempre quis mostrar a diferença Nós somos diferentes Não tem que ter aquele estereótipo Nossa Tem que ter o cabelo raspado Porque o seu cabelo É, tem isso Porque o cabelo crespo É o cabelo ruim Porque tem cabelo ruim, né? Entendeu? Tem cabelo ruim Porque eu não posso aceitar meu cabelo Porque meu cabelo é ruim Meu cabelo é feio Então eu não posso usar meu cabelo grande E o quinto motivo É O quinto motivo Porque você vai virar uma mão da porra O quinto motivo é isso Que você depois que seu cabelo vai estar grande Você vai sentir com o seu cabelo As pessoas vão olhar Vai falar Nossa Que cabelo bonito Porque depois que cresce Um papo de Um ano Seu cabelo usar Como você vai querer O seu poder Aí que volta a tudo, né? Aí que você entende Começa a pensar Como as pessoas são hipócritas Como o seu cabelo tá bonito Não é mesmo? O que você faz no seu cabelo? Aí você pensa Hum Foi bom ter deixado meu cabelo crescer Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like E esses foram os 5 motivos Para não cortar seu cabelo Sério Empodere-se Não corte seu cabelo E é isso Aqui do lado Vai aparecer vídeos Só ver aqui Deixe sugestões se você quiser Algum tema de vídeo E tamo junto Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma